E aí, Bárbara, tudo certo? E essa chuvinha não para, hein? Que que é isso? Fala, galera, tudo certo? Aqui ou não, estamos de volta na série Legado. Bom, hoje a gente tem que terminar pelo menos o quarto da Sandrinha. Então a gente vai ali pro hotel de Riverside fazer a limpa ali e também tentar pegar algumas janelas, né? Pra gente já ir colocando aqui na nossa base. Então, vamos lá! Uma das coisas que a gente vai precisar aqui pra nossa missão é um pé de cabra, né? Eu devo ter um pé de cabra aqui, né? Tem um pé de cabra aqui, já pega aqui, beleza? Outra coisa que eu tenho que lembrar de fazer, que eu acho que eu vou fazer agora, é a gente pegar aquele gerador, né? Comentaram que tinha um gerador aqui perto. Se eu colocar o gerador aqui, ó, porque aqui eu vou ter que montar uns coletores de chuva, né? Já que a cozinha vai ser no andar de baixo. Eu posso colocar dois coletores de chuva aqui, dois aqui e o gerador aqui, né? Acho que vai dar bom. Pertinho aqui do nosso quarto a gente pode ligar, desligar ele com facilidade. Vai dar certo. Então, vamos lá! Acho que primeiro eu vou buscar o gerador, depois a gente vai ir pro hotel. Já são duas da tarde, eu tô com fome. E eu achei que eu tinha mais munição da Winchester aqui, mas eu só tenho 54 balas. Tô levando mais uma .45, .86, acho que é pouca, hein, mano? Vou pegar mais um pouco de munição .45, que eu sei que tem bastante. Só que essa Winchester aqui, ela é 44.40, não é Magnum 44, né? E essa 44.40 aqui eu tenho pouca munição. Ah, mas tá bom. Vou pegar mais duas caixas de .45 pra garantir. Não sei o que pode acontecer. Já são mais 100 munições. Maravilha! Cadê a galera, hein? Cadê a Bárbara e a Lisa aqui? Ah, a Bárbara tá ali. A Lisa é vida louca, né, mano? Ela tá no rolê dela aí. Beleza, então vamos passar ali e pegar o gerador. Acho que tá na casa aqui pertinho. Depois a gente já vai pro hotel. Preciso pegar comida também, hein? Nossa, eu fiquei com duas barras de metal no inventário. Ah, não, mano. Pera aí. Eu tava descarregando o caminhão que sobrou aqui. Beleza. Aguarda esses pregos aqui também. Serra, pé de cabra, chave de fenda eu tô levando porque talvez a gente pode precisar. Ficou umas tranqueiras aqui, mas tá de boa. Quase não tá ocupando espaço. Se cuida aí, galera. Já volto. Isso aí, Bárbara. Vai procurar sua parceira aí. A casa é aqui, né? Será que é nessa garagem aqui? Provavelmente. Vamos dar uma olhada? Aqui foi um NPC que apareceu aquela hora. Não tem zumbi aqui na região. É nessa casinha aqui que tem o gerador? É, aqui mesmo. O que tem mais aqui de interessante? Escapamento do meu caminhão, hein, cara? Eu acho que é do meu caminhão. Extintor de incêndio, a gente não tem. Duas baterias novas. Vou pegar o que der aqui. Ó, extintor eu vou pegar. Vou pegar essas baterias também. Fora o gerador. Vambora. Ixi, Mari. Agora tô pesado. M35A2. Será que é o mesmo meu caminhão aqui? Deixa eu dar uma olhada. M35A2. Beleza. Chama um escapamento novo pra esse caminhão aqui. Só que esse escapamento aqui tá 100%, olha só. Bom, tá bom, né? Partiu até o Riverside agora. Cara. Pera aí. Deixa eu ver se tem comida aqui nessas casas. Acho que eu não cheguei a lutear nenhuma dessas casas aqui. Vamos dar uma olhada rápida aqui que eu tô com fome. Nossa, olha isso. Quanta comida. Ah, não, cara. Já vamos comer aqui. Palitos de dente. Sério? Que tem palito de dente? É desse mod aqui, né? De culinária. Olha quanta comida aqui. Já vamos pegar. Palito de dente. Pega também. Por que não? Tigelinha também. O que eu preciso pra pegar esse fogão aqui, hein? Elétrica 3. Eu quero colocar um fogão desse aqui. Esse fogão e essa geladeira vermelhinha aqui vai ficar legal, hein, cara? Na nossa base vai combinar. Só que eu preciso upar a minha elétrica, né? Esse que é o problema. Então, a gente tá aqui perto da base. Já vou marcar um X aqui, ó. Vamos olhar a casa do lado ali pra ver se tem comida. que o estoque nosso tá baixo lá, velho. Kit de costura é bom. Bastante real. Nossa, revista de culinária. Sobrevivência. Esse aqui a gente pode... Nossa! Revista de modelo esportivo. Caramba, que sorte. Revista em quadrinhos. pega também. Os livros a gente vai pegando depois. Depois que eu montar a minha biblioteca ali, ó. Ó, lata de cerveja. Tem gente aqui perto. Tem gente andando aqui perto de mim. Tem aqui algum NPC? Tem gente andando perto de mim aqui, velho. Sai pra fora. Ah, Bárbara. Bárbara, o que você tá fazendo aqui, mulher? Meu Deus do céu, cara. Olha onde que ela veio. Isso porque era... É pra ela estar de guarda lá na base. Aí ela vem aqui me assustar. Ó, revista de modelo pesado. Acho que eu já li, mas vamos levar. Isso aqui parecia uma casa de sobrevivente. Tem livro aqui na... Livro aqui na cozinha. Ah, Bárbara aqui. Meu Deus, o que ela tá fazendo aqui, cara? Fica arrumando briga longe, ó. Comidas ao redor do mundo. Pega também. Tô achando que eu vou ter que ir pro hotel amanhã cedo, hein? Porque já tá anoitecendo. Caneca. Vou aproveitar pra pegar algumas coisas pra nossa cozinha aqui. Acho que é isso mesmo que eu vou fazer. Nossa, mas essa chuva não para, hein? Tá osso essa chuva aqui, hein? Vambora. Deixa eu marcar com essa casa que eu também já olhei. Aqui, ó, ficou comida. Eu acho que eu vou lá limpar. Eu lembro que nessa conveniência aqui eu deixei bastante loot pra trás. Já vamos limpar ali. E se tiver aqueles armários de metal eu também vou pegar pra organizar nossos loots lá. É aqui mesmo, ó. Opa. Freia esse trem. E tem zumbi aí ainda. Sai, zumbi. Eita, nós. Maceta o zumbi. Olha, eu tô passando por cima do zumbi no maceta. E aí, zumbi. Ficou preso na roda do caminhão. Olha só que maravilha. Não, agora a gente pega tudo que nos interessa. Feijão. Vou fazer a limpa aqui. Só não vou pegar essas ferramentas repetidas, né? Não tem necessidade. Um zumbi chegando aqui, rapaz. Ah, miserável. Vou dar um tiro aqui. Se tiver zumbi mais perto já aparece também. Oh! Eu tô aqui. Tem até VHS nessa lojinha, cara. Ela é muito completa. É muito boa. Grão de bica, ervilha. Vamos pegar tudo. Dá pra cozinhar isso aqui. A gente nunca mais passa fome. Leite podre eu vou levar que a gente pode fazer borrifador pra nossa horta. Se eu for fazer uma horta também, ainda não tenho certeza. É esse queijo. Não tá podre, mas não tá fresco. Eu vou comer um. Vou ficar um pouquinho triste. Mas não dá nada, não. Suco de limão, suco de melancia. Olha só, refrigerante. Maravilha. Cara, essa geladeira aqui pra gente seria bom, hein? Eu acho que eu vou aproveitar e tentar pegar ela já. Aí, ó. Muito pesado para inventar, mas de boa. Vou desvaziar aqui que eu tenho. A gente pega essa geladeira aí. Já deixou na nossa cozinha lá. Geladeira industrial, cara. Boa. Jaqueta. Ah, não é jaqueta de couro. Banheira aqui. Ah, é. Aqui tem as estantes de metal. Vamos pegar também o que tem aqui no fundo. Mais estantes de metal, mais coisas. Nossa, vamos fazer a limpa aqui. Maravilha. Vai ser algum zumbi aqui fora? Não, beleza. Vou pegar a geladeira, as estantes de metal que tem ali. Tudo mais que nos interessa. Aproveitar que a gente está com o caminhão aqui e fazer o arrastão nessa loja. Agora vai. Geladeira industrial branca já para a nossa base. Muito bom. Vou pegar a minha bolsa de volta. Vou pegar esse armário aqui porque não caberam as armas que eu tenho lá no armário que eu... que eu tenho na base. Já vamos ter mais um. Na verdade, eu vou pegar outra ali, né? Bom, peguei tudo com a comida que eu pude pegar aqui. A gente tem bastante comida agora. Peguei mais uma prateleira aqui. Sobrou umas tranqueiras aqui, umas ferramentas repetidas que eu não vou levar. Vamos voltar para a base que já está tarde. Porque amanhã a gente tem coisa para fazer ainda. Mas, cara, essa lojinha aqui rendeu, hein? Sobrou umas coisas para trás aí, mas... As coisas que a gente já tem, né? Então não precisa. Vamos embora. Caramba, é que toró, hein? Não para de chover. O dia inteiro chovendo. O problema é que quando chove assim, no outro dia amanhece aquela neblina. Aí fica ruim. Fica ruim nossa vida. Nenhuma NPC à vista, né? Para variar. Tem gasolina aqui? Vou pegar um pouco de gasolina. Já vou instalar esse gerador, cara. Vou pegar do nosso Hammer mesmo. Ixi, não tem mais. Não tem na moto. Nossa, esvaziei gasolina em todos os meus veículos. Vai de boa. Esse gerador amarelo aqui, eu vou levar ele para o posto de gasolina depois e a gente reabastece todos os nossos galões lá. Está suave. Vamos pegar pelo menos aqui o gerador. O gerador acho que vai ficar aqui no meio mesmo, hein? Não dá nem para ver nada. Aí. Rapaz, agora que eu vi que eu não achei a revista ainda, olha só. Não tem a revista de gerador ainda. Nossa, maravilha. Não me atentei a esse detalhe, hein? A gente vai ter que achar essa revista. É de boa. Então é isso, né? Não resta muito mais do que fazer. Vamos dormir que amanhã a gente vai para o hotel. Deixa eu dar uma olhada aqui na minha caixa de revista. Vai que eu tenho aquela revista de gerador já? Acho que eu não tenho, né? A Lisa está aí toda suja, coitada. Revista eletrônica, revista de metalúrgica, a Bárbara chegou também. Revista de dança. É, realmente. Não temos a revista de gerador ainda. Maravilha. Vai ter que ser aquele gerador carniça ainda por enquanto. Bom, galera, se cuida. Eu vou dormir assim que amanhecer e a gente tem mais trabalho para fazer. Onde você vai, Lisa? Está chovendo, minha filha. Fica aqui dentro. Olha, coitada. Está puro barro já. Lamentável. Ah, amanheceu. Já vamos comer um cereal aqui. Ah, eu não vou descarregar esse aqui agora, não. Vamos lá para o pro hotel logo, porque eu quero terminar pelo menos esse quarto hoje. Só vou pegar um pouco de água aqui. E aí, Bárbara, beleza? Uns baldes de água aqui, vou mexer no escantil. Maravilha. Estou com martelo, estou com serra, pé de cabra, chave de fenda, se precisar. Tudo certo. Partiu o hotel, galera, se cuida aí. Bárbara está ali, a Lisa está ali, tudo certo, tranquilo. Bora. Cilera. A gente tem que pegar também dobradíssima saneta, né, para construir as portas da base. Acho que a gente consegue tudo isso no hotel lá. Se tiver zumbi, a gente já vai chegar metendo bala. Ai, que bom, mano. Amanheceu sem chuva e sem neblina. Dia perfeito. Eita. É aqui, né? Ah, não. Aqui é umas lojas. O hotel é por aqui. Acho que o hotel é o próximo, né? Isso aqui é o hotel? Não é o hotel aqui. Ah, aqui é o correio. Tá, calma. Tem um monte de zumbi aqui no centro. Nossa, tem um monte de zumbi mesmo. Vamos lá. Hotel, 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 hotel. Aqui é o hotel. Beleza. É aqui mesmo que a gente quer. Esse centro aqui tá diferenciado, hein? Será que é uma boa ideia dar uns tiros aqui? Sai da frente! Tá vendo que eu tô querendo passar com o meu caminhão? Nossa, onde é que eu vou entrar com esse caminhão? Meu Deus do céu. Será que é uma boa ideia fazer isso? Ah, é sim. Tá bom. Deixa eu ver se dá pra carregar e descarregar. Dá, beleza. E aí, zumbi? Rapaz, quantos zumbis aqui? Vai aparecer um monte, hein? Vamos lá. Tome! Tome! E aí, aquele zumbi ali, ó. Tá dormindo, ó. Deu um monte de tiro do lado dele aqui, ó. O bicho tá tão noiado. Olha lá. Mais zumbi vindo ali. Agora vai lotar de zumbi aqui, né? Já tá no tiro sempre aqui. Rapaz, do céu. Será que foi uma boa ideia? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau. Vamos testar essa Winchester agora? Caraca. Nossa, que arma braba. Pena que tem pouca munição dela. Tão um zumbi lá em cima. Tão um zumbi vindo ali. E aí, meu jovem. Quer levar um tio de Winchester na cara? Eu não recomendo. Aí, eu avisei. Bom, vamos lá. Vamos trabalhar agora. Oba! Mais alguém aqui? Muito bem. Então, vamos lá. Precisamos de ir só para o quarto da Sandrinha. São oito janelas? Um, dois, três, cinco. Acho que era oito, né? Uma coisa assim. Olha, tem esses abajures aqui que a gente pode pegar e também as cortinas. Então, vamos pegar. Tentar pegar oito de cada, pelo menos hoje, só para a gente terminar pelo menos o quarto, né? Pegando as cortinas primeiro, que é mais leve, a gente consegue pegar um monte. E eu acho que eu vou pegar uns abajures desses aqui também, ó. Vou pegar uns dois para colocar no quarto da Sandrinha. A gente pode pegar também mais uns dois para fazer... Aí, tem esse abajur também. Para a gente fazer o alojamento, né? Dos nossos NPCs. Vou pegar esse abajur aqui também. Tem um zumbi chegando aqui. Oba! Cortina, cortina marrom. Rapaz, vou pegar esse micro-ondas aqui também. Micro-ondas. Pega a TV também. Aproveitar a viagem. Bom, galera. Para quem não sabe como é que pega a janela, basicamente a gente só tem que ter um pé de cabra aqui, ó. E vem aqui, ó. Pegar janela. Janela de mosaico. Tem chance de quebrar, mas como a gente tem uma carpintaria alta, eu acho que a chance é bem pequena. Isso aqui demora, né? A gente tem que pegar oito. E quebrou. Olha só. Chance pequena de quebrar. E ainda assim quebramos. Maravilha. 10 quilos cada janela. Pegamos uma só por enquanto. Vamos tentar pegar mais sete aqui. Vamos lá. Fora as cortinas que eu já peguei. Alguns móveis. Se eu achar cama de solteiro aqui, eu vou pegar também. Ó, abajur. Peguei uma cômoda de quarto aqui também. Mais cortinas. Dobradiças. Maçanetas. Ah, aqui tem cama de solteiro, hein? Vou tentar desmontar já. Tem um monte de zumbi aqui perto. Beleza. Cama da Sandrinha já tá aqui. Maravilha. Calma, garota. Eu acho que eu vou pegar essa cômoda pra mim aqui. Que essa cômoda aqui tem espelho, ó. Essa aqui vai ser a cômoda da Sandrinha. Boa. Deu pra pegar. Não cabe na mochila. Ah, mas não dá nada. Tem zumbi aqui, né? Ah, não é aqui? Ah, é na... É no quarto do lado. Eita, zumbi. Me assustar, é. Vou pegar essa pochete sua aqui, ó. Chinelinho. Pega também. Tem zumbi aqui. Vou tentar pegar mais essa cama. Essa cama aqui vai ser a da Bárbara. Mais uma janela. Rapaz, a gente vai voltar com esse caminhão lotado de loot. Muito bom. Ô, zumbi. Isso é barulhento, hein? Facada. 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 Caraca. Nossa, quantas facadas esse zumbi levou. Vamos subir um andar de cima. Vamos ver se eu acho mais uma cama de solteiro. Mais algumas janelas. Eu acho que por hoje tá bom, né? Ó, tem umas cadeirinhas de praia isso aqui pra colocar no nosso barco. Também vai ficar legal, hein, cara. 15 quilos. Eu posso ir buscar depois. Vamos aproveitar as janelas primeiro. Depois a gente pega as coisas pra decoração também, né? Ó, oba. Ninguém aqui. Duas câmaras de casal. Cama de casal eu não quero não. Ocupa muito espaço. É desnecessário pra gente. Tem que ser cama de solteiro. Ó, duas camas de solteiro. Maravilha. Beleza. Vamos pegar mais essas duas camas aqui. Acho que tá bom, hein? Já consegui bastante coisa. Vou pegar só mais uma luminária aqui. Aí. Beleza. Vou pegar mais essa janela ali. A gente volta pra montar. Vai faltar, com certeza. A gente volta aqui outro dia pra buscar mais coisas. Já pegamos as camas, janelas, cortinas. As dobradiças que eu encontrei perdido no chão aqui. Peguei daqui também. Essas... Essas portas quebradas aqui. Que dropam dobradiça e maçaneta. Apesar de que a gente também pode desmontar as portas pra pegar, né? Mas eu confesso que hoje eu tô com preguiça pra desmontar a porta. Ó, mais cama. O que mais que eu trouxe aqui? Janela. Luminária. Já vamos... Estamos com mais de 400 quilos de loot no caminhão aqui, ó. Muito bom. Ficou alguma comida aqui? Já vou comer alguma coisa aqui mesmo. Aproveitar, né? Eu vou tomar esse xarope de boldo aqui, ó. Isso aqui vai dar um monte de caloria. Olha só, estamos com 66 quilos. Estamos muito magro, magrelo, ó. Precisamos engordar. Vamos ver se vai aumentar aqui. É, na verdade estabilizou. Eu preciso ingerir mais caloria pra engordar mais. A Sandrinha tá esquelética, coitadinha. Também construindo um barco sozinho. Quem é que não ia emagrecer numa situação dessa? Até eu. Vamos pegar as camas aqui e dar o fora. Bom, por hoje tá bom. Ainda ficou bastante coisa aqui no hotel que a gente pode pegar. Muita janela inteira ainda, né? É bom que dá pra pegar todas as janelas iguais. Aí fica aquele negócio diferente. Cada janela é um modelo diferente, né? Aqui não. Tudo igual, tudo certo. Maravilha. Vambora. Tá bom por hoje, né? Eu gostei daquele vestido diferente lá daquela mulher. Vou pegar. Vamos levar. Olha que diferentão. Vestido estilo medieval aqui. Beleza. Vambora. Não trabalha, Sandrinha. Missão cumprida. Eu não contei quantas janelas eu peguei, mas eu acho que pelo menos pro quarto dela a gente já tem o suficiente. Vamos fechar nosso caminho aqui e vamos dar o fora. É, depois eu vou ter que voltar ali nos correios. Tem a biblioteca também. Pra gente buscar livros e procurar a revista do gerador, né? Eu achei que eu tinha, cara. Não tem, não. O bom é que aquele gerador ruim lá é que não precisa da revista, né? Mas ele é muito ruim. Ele gasta muito combustível, fica dando muito problema, fica desligando sozinho. O gerador bom mesmo é aquele que a gente instalou lá. Na verdade, só colocou, né? Não instalou porque eu não tenho a revista ainda. Mas eu vou achar. A gente vai encontrar. E dá-lhe chuva, dá-lhe chuva. Liza, Bárbara, tudo certo aí? Galerinha aí fazendo a ronda de barra de chuva mesmo. Não tem tempo ruim não, mano. Gosta sim. Começão cumprida, galera. Boas notícias. Todo mundo vai ter uma cama pra dormir hoje. Isso é raro, hein? Coisa rara de se ver. Já vamos descarregando. Antes que anoiteça. Porque a gente não tem energia aqui ainda, ó. E agora a gente vem aqui, janela mosaico, já instala aqui. É, são oito mesmo, ó. Quatro desse lado, duas de cada lado aqui. Ah, é o quarto do capitão, né, velho? Tem que ter bastante janela mesmo, ó. Já joga esse pedaço de cama aqui. Aqui no armário aqui já coloca esse vestido. Tá ensanguentado, mas depois a gente lava. Tá de boa. Vamos lá montar o quarto da Sandrinha. Até que enfim, né? Pelo menos o básico aqui pra gente poder dormir. Agora eu não lembro a parte da cama que eu peguei. Deixa eu ver aqui. Eu trouxe nove janelas, então. Tá bom. A gente vai precisar de mais mesmo. Cortinas eu não contei ainda, mas a gente vai ver. Cara, a cama, eu acho que eu vou colocar aqui, né? Não, mas eu vou colocar a janela primeiro. Vou colocar as janelas primeiro. Ah, não. Tá dando pra colocar a janela aqui, ó. Tá dando algum erro, ó. Acho que eu vou ter que construir uma passarela do lado de fora pra instalar as janelas aqui. Puts, aí lascou, hein? Realmente, não vou conseguir colocar essa janela aqui agora. Falta duas, né? Eu vou colocar essa aqui e as outras duas eu vou guardar pra gente instalar depois. O problema dessas janelas fora aqui do segundo andar é isso. Acho que não vai dar pra instalar sem construir uma passarela do lado de fora lá. Quer saber? Vou guardar a janela dentro do caminhão mesmo. Vai ficar faltando duas janelas no nosso quarto por enquanto. Mas tá bom. Acho que eu vou colocar essa luminária aqui, né? Uma luminária só tá bom? A gente põe duas no quarto da... Vamos colocar duas, né? Por que não? A gente nem vai usar as duas. Mas acho que tem que ser o cômodo... Acho que tem que ser o cômodo mais chique da base e tem que ser o quarto da Sandrinha, né? Nada mais justo. A cama pode ser aqui mesmo. Beleza. E essa gaveta, essa aqui a gente coloca aqui do lado do... Ah, dá pra colocar aqui. Essa aqui vai ficar de frente com a janela, né? Vou colocar aqui essa estante por enquanto. Beleza. O que mais que eu trouxe aqui? Ah, é. Dobradice maçaneta. Beleza. Então dá pra gente construir as portas já, né? A porta, a porta de madeira. Já vamos fazer uma aqui, ó. Uma aqui. E cara, o quarto tá tomando forma, hein? Olha só. Ainda sobrou... Sobrou... Dobradice... É, dobradiça sobrou uma. Eu preciso de mais uma pra fazer outra porta. Mas tá de boa. Aí é só colocar as cortinas. E aí eu vou ter que fazer uma... Só ficou faltando duas janelas mesmo, infelizmente. Mas tá bom, né? Tá bom. Os bloquinhos a gente vai organizando, né? Já deu um bom adianto. Pegamos bastante coisa. Tem as camas aqui do alojamento pra gente instalar ainda. Instalar as cortinas aqui agora. Pra gente ver como é que vai ficar. Beleza. Que vista que você tem pro mar aqui, hein, Sandrinha? Aí sim, hein? Que inveja. Aí, né? O quarto... O dia que a gente quiser um pouco de privacidade... É só a gente clicar aqui, ó. Na beiradinha da janela que ela fecha. Olha só. Caraca, que dia, hein, Sandrinha? Bom, vamos dar uma descansada. Bom, galera. Hoje eu vou ficando por aqui. Tá tomando forma aqui um dos cômodos da nossa base já. Terminar de organizar o nosso loot. Próximo episódio, quando a gente continua aqui a construção. E também a gente vai limpando o Riverside aqui pra... Mobiliar toda a nossa base, né? Tamo junto então, galera. Comenta aí o que vocês estão achando. Até o próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus